No dia 24 de julho de 1969, retornava à Terra a missão norte-americana Apolo 11. E esse é o Hoje na Ciência. Roda a vinheta. A missão trazia os astronautas Neil Harrison, Buzz Aldrin e Michael Collins. Durante essa missão, pela primeira vez o ser humano pisou no solo da Lua. É um passo pequeno para o homem, um passo gigante para o manhã. A cápsula com os astronautas desceu no mar a leste da ilha Wake. A missão completa durou em torno de 195 horas e o módulo permaneceu em órbita lunar durante 59 horas. Esse é o Hoje na Ciência. Vídeos diários e rápidos que mostram os acontecimentos dentro da história da ciência no dia de hoje. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal para você receber todas as atualizações. Até a próxima!